Olá, sou o professor Cleiton Batista e este é o canal Literologia, um espaço usado para falarmos sobre livros, sobretudo ligados à língua portuguesa e à área de linguagens e códigos de maneira geral. Gente, acabou de ser lançado o livro Língua Portuguesa, Desenvolvendo Competências de Leitura e Escrita, do professor Hernani Terra. Eu comprei, ainda estava em pré-lançamento, é 2023, acabou de ser lançado e acabou de chegar aqui. Já dei uma olhada e vou falar um pouco sobre ele. Então, o Hernani Terra, neste livro, gente, surpreende a todos porque ele dá um curso completo, básico, introdutório, sobre questões diversas ligadas à linguística e à língua portuguesa de maneira geral. Então, do que é que trata esse livro aqui, gente? Então, falarei sobre os capítulos aqui, que fica mais fácil. No capítulo 1, ele vai falar sobre língua e texto. Ele vai dar o conceito de texto e aqui ele traz aquele conceito bastante utilizado pela linguística de texto, de que o texto, na verdade, é um todo com sentido, é uma unidade de sentido. Traz o plano da expressão, língua, língua falada e língua escrita, aquele quadro usado por estudiosos da linguística de texto, sobretudo a Ingedorikó. A língua escrita e língua e cultura, é o que a gente encontra no primeiro capítulo, gente, aqui. Depois ele vai falar sobre variação linguística, traz um pouco da introdução, e fala sobre heterogeneidade linguística, norma linguística, hipercorreção, mudanças. E aí, gente, ele traz uma coisa aqui que eu acho interessante e bom que se frise, que é, ele traz um quadro que distingue a norma culta de norma padrão. Eu já disse em outros vídeos aí que eu prefiro usar o termo norma padrão em vez de usar norma culta. Por que eu prefiro isso, gente? Porque o termo norma culta, entrando aqui um pouco no assunto, é atribuído ao falar ou ao uso da língua daquelas pessoas cultas. Isso é muito utilizado pelo programa lá, direcionado, direcionado não, encabeçado, vamos dizer assim, organizado pelo Ataliba de Castilho, em que a ideia do termo de norma culta é a linguagem usada pelas pessoas cultas, isto é, pessoas que teriam um curso superior. Então, e aí nem sempre essas pessoas cultas usam a norma padrão. Quando eu vou elaborar algum tipo de questão sobre certo e errado essa questão de gramática mesmo, eu prefiro usar sempre o termo norma padrão em vez de usar norma culta. E ele traz esse quadro muito bem explicado, gente, aqui. Isso no capítulo sobre variação linguística. O capítulo 3, ele vai falar sobre a enunciação, texto e discurso. Fala um pouco sobre a enunciação e as categorias da enunciação, pessoa, tempo e espaço. Textos enunciativos e textos enuncivos. Textos temáticos e figurativos. Essa ideia de texto temático já é trabalhada há bastante tempo em diversos outros autores também, gente, né? Então, ele entra aqui numa área, gente, que está cada vez mais em voga, que é a teoria da enunciação. Lá, entendida ou principiada, ou pelo menos mais debatida, pelo banveniste, aquele linguista francês, e depois pelo Antoine Cullioli. Então, ele traz essa questão da teoria da enunciação. Tanto que já estamos migrando aí de usar o termo emissor para enunciador, o termo interlocutor ou receptor para coenunciador ou enunciatário. Então, a gente está migrando um pouco nos estudos para essa teoria da enunciação. No entanto, aqui eu vi uma coisa que, assim, que eu acho que ele poderia ter aproveitado, que lá nas referências do livro, eu olhei todas as referências, ele não cita o Banveniste, nem o Cullioli, nem o Charlie Bally. Então, assim, eu acho que nesse aspecto a gente precisa entender que é um livro de maneira intradutória. É um livro raso. Ele traz muitos assuntos interessantes. É um livro muito didático, mas é raso. Não serve para a gente entender questões teóricas mais aprofundadas. Na parte 4, ele vai falar sobre os gêneros do discurso, a noção de gêneros, gêneros verbais, não verbais e sincréticos, gêneros e registros, gêneros e ações discursivas, gêneros digitais e acadêmicos. Muito interessante essa parte também. No capítulo 5, ele vai falar sobre a textualização. E aí ele traz aqueles aspectos da textualidade, como a intencionalidade, aceitabilidade, informalidade, informatividade, aliás, situacionalidade, intertextualidade e a coesão. E ele traz os tipos de coesão, depois a coerência, e fala aí do hipertexto, que é um assunto muito abordado pelo linguista que já faleceu, o Luiz Antônio Marcuschi. Mas, volto a dizer, gente, ele traz aqui algumas coisas. Eu vou mostrar o livro para vocês, para vocês verem como é que ele aborda, né? Mas ele traz o conceito e traz um exemplo bem básico, ele não aprofunda. Então, aqui, por exemplo, no caso da coesão textual, ele não faz aquela divisão clássica que a Ingedorico faz, por exemplo, da coesão por referenciação e a coesão por conexão. Ele traz aqui a substituição, elipse, repetição e conexão. É isso que ele traz. No capítulo 6, ele vai falar sobre os modos de organização dos textos, sequência textuais. Ele vai falar do texto descritivo, texto narrativo, texto expositivo. O básico aqui. O texto argumentativo também. No capítulo 7, ele fala sobre a concisão, clareza e correção. As qualidades do texto, concisão, concisão gramatical, clareza gramatical, correção, os defeitos de um texto, que seriam aqui, no caso, prolexidade, ambiguidade e cacofonia. Aqueles assuntos bem tratados na redação oficial. Quem já leu alguma coisa sobre o manual de redação oficial da presidência da república sabe que esse tema é tratado lá, gente. No capítulo 8, ele vai falar sobre o léxico, palavra e sentido, que é bem interessante. Ele vai trazer aquelas questões sobre sinonímia, paráfrase, antonímia, homonímia, polissemia. E aqui ele não traz, gente, por exemplo, a hiperonímia e a hiponímia. No capítulo 9, ele vai falar sobre a frase, o conceito de frase, os tipos de frase, os modos e tal. E no capítulo 10, que é o último capítulo, a gente aborda questões ligadas à linguagem e o estilo. O estilo e a introdução, o estilo, o estilo e frase, deslocamentos e tal. Então, é um livro bem interessante, língua portuguesa. É um livro realmente introdutório. Qualquer aluno de ensino médio que goste de estudar consegue compreender. Aliás, ele é indispensável, gente, a qualquer professor de ensino médio e também de graduação. É um mini curso completo sobre língua portuguesa, questões de texto e interpretação de texto. Agora, eu vou mostrar como é o livro por dentro, para a gente ver como ele é bem didático, bem interessante. Aqui está o livro. É um livro na dimensão de 23 cm por 16, dimensão básica. A capa, gente, não é capa dura. No início aqui, você já vai encontrar aqui um QR Code e tal, em que você vai ter acesso às respostas dos exercícios. Eu não tinha falado, mas esse livro tem exercícios, gente, aqui. Então, você acessa e vai ter as referências aqui, 2023, como você pode observar. E aí, entra no livro. Sumário, muito bem organizado, por sinal. E aí, a gente entra, gente, aqui, ó, língua e texto. É tudo muito rato, muito bem topicalizado. Tem sempre algum esquema interessante, aquele quadro, ó, o quadro língua falada versus língua escrita, muito interessante também. Ele é cada vez mais didático, ou seja, ele destaca algumas coisas, ó, bem topicalizado. Língua e cultura. Sempre com alguns quadros e tal, gente. Aí, texto comentado. E, ao final, ele tem uma espécie de resumo interessante. Ah, sempre tem essa questão de revisão gramatical. E tem alguns exercícios interessantes para você ir aplicando o seu conhecimento. E aí, ele traz, ao final, aqui, essa coisa muito interessante. Olha aí, o resumo geral, gente. Muito bom mesmo. Então, isso aqui, eu acho muito legal. Aqui é a questão da variação linguística. Ele não usa os termos mais técnicos, como, no caso, diatópica, diastrática, diafásica, essas questões. Por exemplo, aqui, na variação de canal, seria, hoje, usa o termo diamésica, gente, tá? Então, é isso. E aqui, ele traz essa questão do nível popular e o nível culto. Pra você ter noção. E aí, gente, ó. Pronto. Aquele quadro de que eu falei, olha. Aqui, a norma padrão, contaram-me. E aqui, norma culta, me contaram. Tem essas questões aqui, também, que precisam ser mais bem discutidas. Mas, nos estudos, tá? Sempre alguma duvidazinha de português. Ele gosta muito disso, né? De língua portuguesa. Ó, sempre alguns exemplos. Passando aqui um pouco mais, gente. Então, como você consegue ver aí, olha. É um texto bastante didático. É um livro bem interessante. Muito, muito bem trabalhado mesmo. Vale muito a pena. E é um livro bem introdutório, como eu disse. Ele não serve como um livro teórico. Então, pra quem quer discutir questões de mestrado e doutorado, a não ser que você esteja trabalhando questões ligadas ao livro didático ou livros de publicação, gente. Mas, no geral, não é livro pra citar em tese como se fossem livros teóricos. Então, gente, esta foi a apresentação do livro Língua Portuguesa Desenvolvendo Competências de Leitura e Escrita, do professor Hernani Terra. O livro acabou de ser lançado e vale muito a pena. Recomendo demais a aquisição do livro. Deixarei o link pra que você possa adquiri-lo, se assim se interessar. Foi um prazer. Abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.